Pessoal, nesse vídeo aí vocês vão ver mais uma batalha entre leões e búfalos. Fica vendo que os búfalos vão aprontar. Rapaz do céu, o bicho vai pegar aí, hein? Esse bicho é bravo, rapaz. Os leões não vão dar conta dele, não. E tem mais companheiro dele rodeando aí, ó. Rapaz do céu, se ele pega um leão desse... ... Obrigado.